Saudações em Cristo Jesus, estamos de volta com o auxílio bíblico para a escola dominical, onde estudaremos a lição de número 3, com o tema Igreja, Agência Evangelizadora. Se este vídeo tem edificado a sua vida e contribuído para o seu crescimento espiritual, não deixe de dar um like, inscreva-se no canal que edifica a sua vida e receba novos vídeos ao decorrer da semana. Venha comigo! A Igreja do Senhor Jesus tem uma missão social e educativa para cumprir neste mundo. Porém, a sua missão principal sempre foi e sempre será a evangelização. Infelizmente, muitas igrejas já não dão a devida importância à ordenança de Cristo para a sua igreja. Muitos estão preocupados apenas em erguer grandes templos, devido às facilidades que hoje compõem o mundo moderno. É importante ressaltar que não há nada de errado em erguer um templo bonito, confortável, para cultuarmos ao Senhor nosso Deus. O que não podemos é utilizar todos os nossos recursos e energias somente em uma construção, deixando de lado a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma outra atividade ou evento é mais importante e urgente do que ganhar almas para Cristo. Que cada um de nós venhamos cumprir com a tarefa evangelística que foi imposta pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mundo jaz no maligno e carece da verdade que liberta, que é Jesus Cristo. Que através destas preciosas lições possamos nos despertar nesta área e conquistarmos almas para o reino do Senhor Jesus Cristo. O texto-áudio da lição de hoje está inserido na leitura bíblica em classe, que está baseado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, dos versículos 1 ao 14. E o nosso textual é o versículo de número 8, pois este versículo é o versículo-chave do livro de Atos dos Apóstolos, que diz assim, Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até aos confins da terra. Glória a Deus! Esse texto se refere ao poder necessário, a vida piedosa, como demonstrado na vida dos homens do Antigo Testamento, como por exemplo, Abraão, José, Moisés, Daniel e outros. Essa foi a virtude, ou o poder designado, para a execução de uma nova tarefa, que é exatamente levar o Evangelho de Jesus Cristo até aos confins da terra. O termo original para virtude é dunamis, que significa poder real, poder em ação. O propósito principal do batismo no Espírito Santo é o recebimento do poder divino para testemunhar de Cristo, para ganhar os perdidos para Ele e lhes ensinar a observar tudo o quanto o Senhor Jesus Cristo ordenou. A sua finalidade é que Jesus Cristo seja conhecido, seja amado, honrado, louvado e feito o Senhor do povo de Deus. É interessante que nos primeiros versículos de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar essa expressão sobre o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, como foi pregado por João Batista e reiterado pelo próprio Senhor Jesus, a promessa do Pai é a promessa do batismo com o Espírito Santo. E há cerca de sete referências desse batismo nas Sagradas Escrituras, entre as quais cinco delas são proféticas. Eu deixo aí os textos e referências para que você possa ler. Uma é histórica e faz alusão ao dia de Pentecostes. E a outra é doutrinária, explicando o significado e sentido do batismo com o Espírito Santo. Mas veja que interessante. No início do livro de Atos dos Apóstolos, os seguidores de Jesus parecem confusos e temerosos. Mas no fim do livro de Atos dos Apóstolos, eles já estão bem em seu caminho para transformar o Império Romano com a pregação do Evangelho de Cristo. O que é levado em consideração com esta mudança dramática. O texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, nos dá a resposta. Disse Jesus, recebereis a virtude do Espírito Santo. Mas o que pode ou o que é esta virtude sobre cada um de nós? A virtude ou o poder que foi prometido por Jesus aos seus discípulos não foi força ou autoridade política. Israel é proibente quando reinavam Davi e Salomão, mas esses dias estavam bem distantes da memória de cada um deles. Jesus não está fazendo aqui alusão ao retorno do domínio judeu, quando ele fala de enviar, deles serem cheios da virtude do Espírito Santo. Em vez disto, a palavra virtude significa habilidade ou capacidade. Jesus prometeu que depois da descida do Espírito Santo, que viria sobre eles, seus seguidores teriam uma nova habilidade. E qual seria esta habilidade? A habilidade tinha mais a ver com ser do que com fazer. Pois os cristãos seriam testemunhas e não apenas dariam testemunho. É o que Jesus disse, ser-me-eis testemunhas. É a ordem de Jesus aos seus discípulos para que testemunhassem acerca dele aos outros, sem se importar com as consequências. Glória a Deus! A tradição da igreja nos diz que onze apóstolos que ouviram essa promessa de Jesus, com exceção do apóstolo João, que foi morto no exílio, mas o restante foram martirizados. Ou seja, Deus capacitou os seus discípulos para serem testemunhas fiéis e fervorosas, ainda que enfrentando a mais veemente oposição ao Evangelho. Essa mesma virtude para testemunhar é acessível a mim, é acessível a todos que quiserem nos dias de hoje. Pois nossa tarefa não é convencer pessoas. A tarefa de convencer pessoas é do Espírito Santo. Mas a nossa tarefa, a tarefa da Igreja de Cristo, é testemunhar a verdade do Evangelho. A virtude veio de fora e não veio de dentro. Os cristãos não tinham capacidade intrínseca de pregar o Evangelho de Cristo ao seu modo, mas tinham de buscar uma capacidade sobrenatural, proveniente do Espírito Santo, para fazê-lo de forma efetiva o trabalho da pregação do Evangelho. O poder veio quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, no capítulo 2 de Atos. Não veio antes. Os cristãos tinham de ser testemunhas de Cristo e não ser testemunhas deles mesmos. Eles tinham de fazer discípulos, não para eles mesmos, mas tinham que fazer discípulos para o Senhor que havia ressuscitado dentre os mortos. Glória a Deus! O Senhor Jesus, após 40 dias da sua ressurreição, Ele estava no Monte das Oliveiras, em Betânia, instruindo os seus discípulos momentos antes da sua ascensão ao céu. Ali, Ele estava falando de um Evangelho que teria uma abrangência mundial. É exatamente isso. Jesus esboçou uma visão que afetaria o mundo inteiro, pois é isso que Ele disse no versículo 8 do texto em que já lemos. Jesus começou indicando o ponto inicial para a divulgação do seu Evangelho, que era Jerusalém, situada a pouco mais de 3 quilômetros a oeste dali aonde eles estavam. De Jerusalém, a mensagem do Evangelho se propagaria por toda a Judéia e Samaria. Eventualmente, alcançaria todo o mundo conhecido, embora a multidão citada no primeiro capítulo de Atos tenha entendido que a expressão com fins da terra que Jesus disse era alusiva à extensão do Império Romano. Eles eram dominados pelo Império Romano nesse tempo. Ainda que, hoje, a ordem do Senhor Jesus pareça admirável, é provável que tenha gerado pouco entusiasmo naquela época na vida de Alvuxo. Todos os lugares mencionados representavam tribulações e perigos reais e imaginários para os ouvintes da comissão dada por Jesus. Os judeus, que era a maioria dos ouvintes de Jesus, constituíam minoria no Império Romano nesta época. E, na verdade, a maioria dos apóstolos eram provenientes da Galiléia, situada ao norte de Samaria. Os galileus continuaram a desprezar os seus irmãos judeus da Judéia, principalmente os que habitavam em Jerusalém, pelo fato destes considerarem a si mesmos mais puros, ortodoxos e menos contaminados pelas influências estrangeiras. A região do lago, por exemplo, era chamada de Galiléia dos Gentios, como forma de escárnio. Até mesmo o sotaque galileu era censurado nesta época. A cidade de Jerusalém não era, na verdade, o lar dos apóstolos, porém, era a cidade principal da Judéia, o centro da vida religiosa, da vida política, da vida econômica, da vida cultural dos judeus. A crucificação de Jesus tinha ocorrido há pouco tempo, há poucos dias, e os líderes judaicos ainda conspiravam para acabar com aquele movimento que fora iniciado pelo Jesus crucificado. Jesus disse aos seus seguidores que testemunhassem a partir da cidade de Jerusalém, um lugar muito hostil e intimidador para a realização de tal missão. Então, os discípulos devem ter pensado da seguinte maneira. Será que Jesus poderá nos proteger de uma inevitável posição? Nós sofreremos o mesmo fim terrível que Ele sofreu? A relação entre Jerusalém e Judéia era correspondente à relação entre um centro urbano e uma província, uma capital e as cidades do interior. Entrando na cidade, o Evangelho também se espalharia pelos arredores desse centro urbano. De qualquer forma, Jesus foi cuidadoso ao relacionar Judéia e Samaria. As duas regiões mantiveram forte rivalidade, datada do século VIII a.C., quando os assírios, após tomarem o Reino do Norte, colonizaram Samaria com estrangeiros, os quais se casaram com israelitas e acabaram por corromper completamente a raça. A Judéia, cujo nome significa terra dos judeus, considerava-se o lado mais puro judaísmo e via Samaria com desprezo. Assim, o apóstolo João descreve em seu relato da mulher no poço de Sicar, no capítulo 4 do Evangelho de João, que os judeus não se comunicam com os samaritanos. Mas, alcançando a Judéia com o Evangelho, os apóstolos galileus teriam de enfrentar o orgulho regional e a arrogância cultural dos judeus dessa região. Ao entrar em Samaria, os discípulos teriam de superar antigos preconceitos étnicos. Foi o que aconteceu em Atos capítulo 10, quando o Senhor Jesus se revela ao apóstolo Pedro para que ele entrasse na casa de Cornélio e ali ele reconhece, dizendo, eu reconheço que Jesus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus! Veja, que quando Jesus diz que o Evangelho deveria chegar até o confio, aos confins da terra, falar sobre a expansão do Evangelho aos confins da terra, é o mesmo que tratar da inclusão dos gentios pela grande comissão, sendo esse o derradeiro desafio posto diante dos apóstolos de Jesus. Na mente dos apóstolos, o mundo estava dividido entre judeus e não judeus, ou seja, gentios ou estrangeiros. Os judeus extremamente ortodoxos não tinham nenhuma relação com os gentios. Até mesmo os judeus, como os apóstolos, criados em relativa proximidade com os gentios, evitavam ao máximo qualquer tipo de contato. Nós vamos ver isso no relato do apóstolo Pedro, ele mesmo diz, no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, quando ele chega na casa de Cornélio, a expressão que ele usa é essa no versículo, no versículo de número 34, número 34, não, 28, capítulo 10, verso 28, Pedro diz assim, Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu a juntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Era a lição que Pedro vinha aprendendo através da revelação de Jesus Cristo, o nosso Senhor, a Pedro. Desse modo, para que o Evangelho se expandisse até os gentios, os seguidores de Jesus teriam de superar séculos de segregação, de preconceito, de natureza cultural, religiosa e racial, derrubando assim os muros de separação estabelecidos por séculos entre judeus e não judeus. Então, os discípulos cumpriram a sua missão, mas não sem grande conflito e tensão. Foi debaixo de grandes conflitos e perseguições que eles cumpriram a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. A primeira grande colheita de almas se deu logo no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo sobre os discípulos e sob a pregação poderosa e simples do apóstolo Pedro. Uma multidão de quase três mil almas se converteram a Cristo com a pregação do Evangelho, mostrando assim que a principal missão da Igreja, a prioritária missão da Igreja é a evangelização. O último versículo da nossa lição bíblica em classe está no versículo de número 14, em que diz todos estes perseveravam unanimente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus e com os seus irmãos. essa expressão todos estes está inserido os nomes descritos no versículo 13, que são exatamente os discípulos do Senhor Jesus Cristo que depois da ascensão de Jesus eles perseveravam unanimente em oração e súplica. Esta palavra unanimente unanimente é uma expressão que aparece mais de dez vezes no livro de Atos dos Apóstolos sendo usada para significar de mesma mente em conformidade. Esse termo é alusivo ao compartilhamento de ideias ou pensamentos entre as pessoas com conceitos comuns. Não é uma referência a pessoas que pensam e sentem da mesma maneira a respeito de todas as coisas mas aqueles que deixam de lado sentimentos pessoais e comprometem-se com uma única tarefa e nesse e nesse caso com um testemunho aos outros acerca do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que o mundo saberia que ele havia sido enviado pelo Pai Celestial quando testemunhasse o amor entre os cristãos e a unidade entre os cristãos descrita em Atos dos Apóstolos era uma demonstração deste amor. Eles unanimemente perseveravam em oração e súplicas e em decorrência disto após dez dias após a ascensão de Jesus dez dias depois a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar e o que aconteceu de repente ouviu-se o som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo aleluia e todos eles falaram em outras línguas proclamaram o nome de Cristo anunciaram o nome de Cristo e o apóstolo Pedro trazendo uma mensagem incisiva enfática a respeito de Jesus uma mensagem cristocêntrica não poderia dar outro resultado a não ser este que está registrado em Atos capítulo 2 dos versículos 40 a 43 e quase 3 mil almas isto foi a resposta a resposta da pregação do apóstolo Pedro foi tremenda aí o impressionante crescimento do número do número de novos convertidos novos convertidos já no dia de Pentecoste criou entre eles com certeza novas necessidades e novas responsabilidades porque agora os apóstolos teriam que treinar esse grande grupo de pessoas e conduzidos a comunhão com os outros cristãos e conforme a Bíblia nos revela no capítulo 2 no capítulo 2 e Atos dos Apóstolos no versículo de número 42 a Bíblia diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações ou seja o processo de discipulado se dava em quatro etapas conforme esse texto nos diz era ensinada aos novos convertidos que eles deveriam perseverar na doutrina dos apóstolos os novos convertidos eram incentivados a partilhar da comunhão da igreja lembrando que a palavra grega traduzida por comunhão significa compartilhar sua vida com outros cristãos e era o que acontecia aqui o novo convertido era incentivados a partir o pão provavelmente uma referência a ceia do Senhor né é os novos convertidos eram ensinados na disciplina da oração e as orações coletivas eram vistas como parte essencial do crescimento espiritual da igreja e em consequência disto o texto da palavra de Deus vai dizer que muitas maravilhas e sinais ocorriam entre eles eram feitas pelos apóstolos né eram concedidas aos apóstolos pelo Senhor para com certeza validar a condição de ministros ordenados por Deus e para comprovar a veracidade do testemunho deles como objetivo do estabelecimento da igreja primitiva o terceiro tópico da nossa lição traz o título da seguinte forma Antioquia Igreja Missionária o comentarista começa dizendo não sabemos quem fundou a igreja em Antioquia porém nós podemos ter uma suave ideia de como surgiu não é Atos capítulo 11 versículo 19 vai nos dizer assim e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia Chipre e Antioquia não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus essa cidade localizada as margens do rio Porontes foi o berço das missões cristãs foi uma igreja intensamente missionária era conhecida como Antioquia da Síria a fim de ser distinguida da Antioquia da Apicídia mas o início da igreja cristã de Antioquia não se deve exatamente não se deve aos esforços de Paulo como costumamos dizer mas com certeza se deve a algum irmão cujo nome não é dado que fora forçado a fugir de Jerusalém conforme o texto que lemos e que tendo chegado à região de Antioquia naturalmente continuou falando a respeito do Evangelho do Senhor Jesus não tendo seguido a norma de falar exclusivamente aos judeus conforme lemos em nosso texto o primeiro ponto do tópico 3 da lição fala que Antioquia era uma igreja completa por que completa Atos capítulo 13 do versículo primeiro vai dizer que na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores a saber Barnabé e Simeão chamado Nígia e Lúcio Sirimeu e Manaém que fora criado com Herodes o Tetrarca e Saulo e Saulo glória a Deus nós vamos verificar que o texto diz de profetas e doutores que estavam na igreja de Antioquia os profetas atuavam na igreja primitiva como proclamadores das revelações de Deus enquanto que os doutores explicavam o significado das revelações e ajudavam as pessoas a aplicá-las em sua vida o ponto dois do terceiro tópico vai dizer que era uma igreja missionária porque a Bíblia é a maior referência que nós temos nesse texto bíblico porque diz que eles estavam servindo ao Senhor e jejuando quando houve uma atuação do Espírito Santo sobre eles que disse apartai-me a Barnabé e a Salvo para a obra a que tenho chamado enquanto eles serviam ao Senhor ou seja conforme eles cumpriam aquilo que Deus lhes tinha dado para fazer como as funções de profetas e mestres o ministério pessoal tornava-se o ministério para o Senhor ou seja sempre que servimos aos outros é como se estivéssemos servindo a Deus enquanto eles mantinham as atividades que lhes eram cabidas do ensinamento da pregação do Evangelho então o Espírito Santo atuou sobre eles para que Salvo e Barnabé fossem enviados à obra missionária a partir de então nós vamos ver um crescente ato missionário a partir da vida de Paulo que foi um dos maiores missionários que semeou o Evangelho de Jesus Cristo em diversas regiões e cidades e aonde os gentios também conheceram a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas que Deus possa nos abençoar e cumprirmos o Evangelho de Jesus Cristo o apóstolo Paulo quando ele escreveu em Romanos no capítulo 10 nós vamos ver que ele nos faz algumas perguntas que cabe a cada um de nós meditarmos nos dias atuais referentes à obra missionária não é? pois a palavra do Senhor nos diz o seguinte Romanos 10 e 14 como pois invocarão aquele em quem não creram e como crerão naquele de quem não ouviram e como ouvirão se não há quem pregue essa tarefa cabe a mim e a você e a igreja de Cristo e como pregarão se não forem enviados como está escrito conformosos os pés dos que anunciam a paz dos que anunciam coisas boas e lembre-se a missão da igreja de Cristo é evangelizar quando a igreja evangeliza cumpre integralmente a sua missão pois integralmente promove o ser humano que Deus te abençoe e até a próxima Música Música Tchau, tchau.